...com uma conclusão apropriada, acompanhada por uma música que valoriza o sentido e o exercício. O tipo de maio hoje escolhido, a cor e a cor dos aparelhos não é avaliada, embora constitua parte desse todo. E Eva Serrano, novamente com a nota máxima em valor técnico e valor artístico. Iúlia Raskina, da Biela Russa. Iúlia Raskina, da Biela Russa. Iúlia Raskina, da Biela Russa. Iúlia Raskina, da Biela Russa.